Vai, tua vida, teu caminho de paz e amor A tua vida e uma linda canção de amor Abre os teus braços e canta a última espera A esperança de vida e uma linda canção de amor E a paz A esperança de vida e uma linda canção de amor Uma canção perua, uma mulher a cantar Uma cidade a cantar, a sorrir a cantar A peça, a beleza jamais Como o sol, uma flor, uma luz Salma, se mentir e nem sofrer Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você Existiria a verdade Verdade que ninguém vê Se todos fossem no mundo iguais a você